Oi gente do canal também com vocês, então hoje eu vim gravar um mini vlog com vocês, eu tava aqui gravando no quarto da minha mãe hoje, gravando alguns vídeos pra vocês Ai gente, eu não tô tão cansado, eu ia gravar um vídeo, mas não deu certo, porque toda hora eu tava colocando o celular no tripé e o celular ficava caindo toda hora Ah, eu tô segurando o tripé, mas eu tô segurando o celular também pra não cair, né? Ai gente, ó, peguei três roupas, né? Ó, três roupas, depois eu gravo, gente, o outro vídeo pra vocês, tá bom? Ó, essa já tá toda bagunçada Gente, geralmente quando eu gravo um vídeo num dia, eu troco de roupa três vezes, né? Tô usando essa daqui, ó Mas aí eu vou tirar ela já já, porque essa roupa é pra mim sair, né? E pra ficar em casa também, né? Mas tudo bem Hoje eu fiz a apresentação do canal e fiz, o que eu fiz? Eu gravei mais dois vídeos de react e gravei o vídeo falando do Diva Depressão Que tá a fazer ainda hoje ou amanhã, gravar 30 fatos sobre mim, né? Vou ter que gravar Eu vou fazer, tipo, atualizando esse vídeo, porque eu gravei ele dois anos atrás, mas eu vou gravar um novo pra vocês, beleza, galera? E agora eu já tomei banho, né? Logo cedo, porque aqui em São Paulo tá um frio, gente, um frio do caramba Muito frio, sério, muito frio E aí, tô aqui, né? Se fazer nada, vou comer alguma coisa que eu tô com fome Eu acho que eu vou comer manga, não sei ainda, não sei ainda o que eu vou comer, né? Mas enfim, minha mãe já tá ali lavando roupa Aí eu tô, agora eu tô gravando no quarto da minha mãe, porque lá no meu quarto às vezes fica muito escuro, é muito ruim, gente Ah, se inscreve no canal, tá bom, galera? Se inscreve no canal Hoje eu vou também gravar alguns TikTok também, né? Que eu tô devendo pra vocês Que eu quero ver a semana passada, no começo da semana eu não lembro, gente E fique aí com o vlog, tá bom? Vou dobrar as roupas pra colocar lá no meu guarda-roupa, né? Porque... E, gente, um dia desses, meu guarda-roupa estava uma bagunça, bagunça daquelas... Nossa, tava muito bagunçado o meu guarda-roupa Aí eu arrumei, nossa, tanta roupa pra dobrar E eu tenho preguiça, viu? Nossa, essa daqui não ficou tão dobrada, mas tudo bem Ah, depois quando eu sair, gente, eu dobro ela de novo Essa daqui geralmente eu vou pra academia com ela Eu gravei com ela hoje, né? Fazendo a apresentação do canal, se você não viu, gente, vê lá Tá muito bacana, eu fiz, né? Porque geralmente entra muita gente nova no meu canal E aí eu decidi fazer uma apresentação do meu canal, né? Bora lá Bora levar a roupa, né? Que eu nobrei e o tripé Fica algumas pautas de vídeos que eu já gravei, ó Esse aqui do calcinha pinta Ó, geralmente quando eu gravo quatro vídeos eu faço isso, ó Desculpa, gente, tá me apagado aqui porque eu errei Mas enfim, ó Esse foi do dia três e do cinco que eu gravei, né? Gravei quatro vídeos, ó Aí eu marco as datas que eu vou Eu posto antes, eu deixo no privado, né? E aí eu deixo como programado, né? E aí os vídeos que eu gravei hoje Eu não... Eu não me programei nenhum Nem postei aqui, gente Aí, né? Eu vou começar a fazer Eu faço antes um script, né? Aí, geralmente, assim, trinta fatos, né? Eu coloco E a camisa tá falhando, gente Mas ele sai Eu vou terminando aqui Vou fazendo... Tá? É porque lá onde minha mãe Põe no meu quarto Lá no meu quarto É... Tá tocando um Que pode pegar aquilo que eu adoro, gente Entendeu? Né? Não acabei ainda de fazer o script, né? Eu não acabei de fazer o script Não vou mostrar pra vocês Porque, né? Não posso, gente Mas aí eu postei umas... É, na verdade Eu já... Já escrevi umas cinco coisas já, né? Tá o vídeo No dia que eu crescer O dia vai ter pressão Vai tá muito bacana, gente Amanhã Né? No caso, no domingo Vai tá... É... Aí no canal Pra vocês verem, tá? Ou seja Eu acho que já postei, né? Porque Esse vlog Eu vou postar ele hoje Na segunda-feira, tá? Então é isso, gente Fica aí comigo Lá na padaria, né? Eu vou levar o celular Pra eu gravar meu vlog E eu coloquei uma blusa Que tá muito frio Pode fechar a janela Ou não precisa? Acho que não, né? Então a gente tá aí Lá na padaria Com o meu marinho frio Aqui Nossa, tá Tudo escuro Tudo escuro Tô falando com a câmera Então a gente Tá indo lá na padaria Minha mãe falando Preocupada com o cabelo Não, mãe Mas não vai acontecer nada, não E... Tem pouca gente na rua, né? Tô gravando um vlog Não posso? Vou parar aqui Quando chegar lá No padaria Eu grão Nem respeito a quarentena Um monte de moto na rua Nossa O bolo nem respeito Agora é tudo Sem máscara Na padaria A gente comprou pão Aí comprou Mozzarella, né? Que eu amo mozzarella A gente comprou Mortadão E um bolo De limão Né? Eu amo bolo de limão Nossa, sou apaixonado Por bolo de limão Eu amo daqui a pouco Eu vou comer um pouco Pedaço, né, gente? Vai estar azul, né? Mas é a câmera mesmo, gente Porque o bolo ali É todo branco Ó Sempre que fica azul, né? Na câmera Estranho Ai, eu amo Gente, eu amo essa batata Nossa, é muito bom Eu amo Não sei se esse frio Dá uma fome Quer, mãe? Frio dá uma fome Um vídeo meu carrega Aí, né Já tô Aqui pensando em outro vídeo Que eu vou gravar, gente Tá aqui comendo batata Daqui a pouco eu vou Tomar café, né? Então Eu já deixo postando Deixo privado Aí, esse vídeo Que eu vou postar, né? Amanhã Eu já posto hoje Deixo privado Pra postar amanhã, entendeu? Tipo, programado, entendeu? Aí, se eu preparo Pra fazer a capa Já vai nesse vlog No... Hoje no sábado Pra postar Hoje na segunda Claro, né? Aí eu tô Tive fazendo vlog, gente Sem nada a fazer Amanhã no domingo Né? Que foi ontem É... Eu gravei Um vídeo de 30 fatos Sobre mim, né? Fazendo um vídeo Novamente Certo Um vídeo novo, entendeu? Gente, eu tava Mostrando a vontade De comer isso A Stacks Tá muito cara Porque eu tava Afim de comer Stacks Eu falei Ah, vou comprar uma batata Ruffles, né? De cebola e salsa, né? Tava vontade de comer Eu ia jogar um pouco Mas eu vou não Agora não Então, vlog, gente Mostrando o que eu faço À noite Que eu vou geralmente Na quarentena Padaria Eu vou às vezes Muito raro Eu ir na padaria Muito raro Eu vou só às vezes Fazer um vídeo Chamada com as meninas Que trabalham comigo Tava com muita saudade Delas Muita saudade Ai, tô com fome Não sei Nem o que eu vou comer agora Mas, enfim, gente Eu acho que eu vou jogar um pouco, né? De GTA Acho que eu vou jogar um pouco E aí, daqui a pouco Volto com vocês, beleza? Quase todo dia eu jogo GTA Agora eu tô viciado em T-Sims Aí, né? Vou assistir YouTube, né? Eu assisti um filme, mas Enfim, né? Vou assistir o YouTube agora De amanhã Né? No caso, né? Ontem saiu o vídeo Do Diva Depressão, né? Eu gosto muito Do Diva Depressão Como eu já falei Eu tô mostrando os canais Que eu mais assisto, ó Canal do Caçadores É... John Allison Nossa, gente Eu fiquei muito feliz Quando o John Allison Respondeu meu comentário No vídeo dele Fiquei muito feliz A Karina, né? Falando da live Da Ludmilla com a Joelma Gosto muito da Karina, gente Vocês sabem, né? O Assombrado.com Eu amo É a Nanda É a Nanda Que é a... A ex do... Do Lipe lá Do Felipe Da... É... Vocês sabem quem é, né? Da Camila Loures É o TNT Brasil, né? Que fala de polêmicas Dos mundos famosos É a Daniela Diniz Que eu amo O Área Secreta Cinemania Terror Eu amo Ana... Cinemania... Errei Cinemania Terror E reviews Da Camila Loures Eu amo O Chacola TV Também Que já citei eles O Que Diabos O Lucas Batista Entre muitos outros, gente Eu sigo muita gente mesmo Sério Eu amo todos Felipe Neto Todos são tops, gente Todos Mas o que eu quero assistir Mesmo Ó, eu vou começar Pelo João Alisson Que eu tô muito ansioso Pra ver esse vídeo dele Aqui, gente Fazendo café Né? Um ótimo café Eu amo café, gente Tem gente que Eu prefiro Café do que tô De seriedade Eu prefiro, né? Mil vezes Colocar mais Pó de café Colocar mais pó de café Oi? Colocar mais pó de café Oi, gente Ai, cheiro bom de café Eu amo Colocar mais uma colher Que já tem pó aqui Pronto Tá ótimo Se não vai ficar muito Eita Deixe-me aqui Muito Muito bem Espero que não fique forte E... 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 Tchau 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 Música Música Daqui a pouco eu tomo, eu só tô fazendo Eita Eita Quase desgou Quase Quase que caiu Colotado de café Na boca Agora eu vou assistir esse vídeo aqui De terror, que eu amo coisas de terror Eu amo Eu adoro Mansão das Pocs Eu adoro Mansão das Pocs, gente Hoje eles fizeram, vão fazer social No quarto da Cleiton Nossa, eu adoro, gente Mansão das Pocs Gente, amanhã vai ter vídeo Quer dizer, né Pra quem não assistiu, gente Assista O dia que eu conheço e eu tiver depressão Tá muito bacana o vídeo Que eu postei ontem Tá muito bacana, gente Muito bacana Eu adoro, gente Agora eu vou tomar um café, né Tá aqui, gente Tomando o café que eu fiz, né Que tá maravilhoso Eu fui assapando, gente Como ficou Nossa Um desastre Mas tá bom Tá muito bom Eu amo café, nossa Eu amo É muito bom Então eu vou tomar café Depois eu falo com vocês Beleza, galera Gente, acabei de tomar café Minha mãe tem costume de falar Que eu como muito rápido Enfim, né Aí, gente Eu tô provando Se eu vou alguém no sábado Aí amanhã eu gravo Outra parte também, né Se eu falar Eu vai ficar longo Mas tudo bem Ai, se eu sentir fome Né Se eu sentir fome Se eu sentir fome Mais tarde Eu como alguma besteira Eu não sei Eu como chocolate Alguma coisa assim É só pra Sei lá, gente Eu como pra caramba Só sei que eu como demais, gente Tô indo muito com esse vídeo Nossa, eles Nossa Muito engraçado, mano Muito engraçado Eu rio demais, gente Com eles Enfim, né Eu vou gravar Amanhã Ai, gente Não vou beber, não Hoje Eu ia beber hoje Beber um vinho Mas não Eu vou beber Só amanhã Enfim, né É Enfim Eu vou editar esse vídeo Amanhã No domingo Não vou editar hoje Porque eu vou beber amanhã, né Enfim Todo lindo e maravilhoso Talvez eu bebo Vinho, cerveja Eu não sei Que amanhã eu vou beber Não sei, gente Enfim Não sei Ai, gente Vamos lá Beber um pouquinho de água Porque água, gente É muito bom Tá frio Mas eu vou beber água, né Tem que se hidratar Se hidrate, gente É muito bonzinho É muito bom, gente Gente, eu tô pensando ainda O que eu vou colocar No vlog Tipo, o nome do vlog Eu acho que vou colocar vlog Do final de semana, né Porque Tá bom Tá bom É o vlog Do final de semana, gente Só não vou postar Nem, tipo, no domingo, né Que foi ontem Postando o cheirão Vocês viram o bolo Que eu comprei, gente Ai, eu amo bolo de limão, gente Peraí Eu amo bolo de limão Vou colocar pra mim Dois pedaços pra mim Comer porque, gente Olha esse recheio Puta Ai, gente O cheiro É maravilhoso O cheiro Eu amo Comer dois pedaços Porque eu amo Caramba Ai, eu amo, gente Esse vlog vai ficar grande, hein, gente Pensa com a nossa cara grande Eu amo Amo Beijo pra vocês Gente Eu já tô postando Dois vídeos no meu canal Né Porque nas próximas semanas Vai tá aí Vocês vão adorar Os vídeos que eu gravei Hum Tem um vídeo Eu reagindo A meus vídeos de 2014 E tem um outro vídeo De reagindo A outra coisa Que vocês vão adorar E os 30 fatos Também Que vai ser postado Na Na quarta-feira Não perco É isso Hum Amo Né Tem hora que a internet Cara É Eu vou jogar um pouco Né Até o caso Eu vou Jogar um pouco Até a internet voltar Né GTA Né Um pouco Que É o que tem Por enquanto Então, né Vou ficar um pouco Mais acordado Tipo Durmo muito tarde Pular pras quatro Aí eu tipo Desliguei um pouco O Playstation Né Tipo Vou jogar mais Vou ficar aqui Conversando com o pessoal Aqui no Whatsapp Fazendo alguma coisa Entendeu Se der mais tarde Mais na hora de dormir Eu gravo com vocês Beleza Tô aqui na minha cama Não é pra dormir agora Porque Ai sei lá Tô sem sono Ai tipo Agora vai dar três horas Né Mas enfim Vou ficar aqui deitado Tô conversando com Meus amigos Né Tem nada pra fazer E é isso aí galera Ai Acho que eu vou Gravar amanhã pra vocês Uma manhã no domingo Né Nossa E postar isso Na segunda Gente Esse vlog Vai ficar enorme Nunca fiz isso Primeira vez E aí Gente Se estão gostando Se vocês gostam Desse vídeo Desse tipo de vídeo Comente aí Beleza galera Quatro horas da manhã Eu aqui Indecordado Né E Eu vou tentar dormir Né Aí amanhã Eu falo pra vocês Tá bom galera E não passe de mágica Né Quando Eu acordar Né Não passe de mágica Quando vocês verem Vai tá de dia E aí gente É isso aí A gente até Amanhã Né Até amanhã No café da manhã Bom dia gente Tudo bem com vocês Eu tenho um ótimo domingo Tá louco gente Ai vocês nem Vocês acordam Tipo eu acordei Faz uns Acho que faz uns Cinco minutos Uns dez minutos É isso Difícil isso Porque Eu tenho que falar Seu fone Gente Porque minha mãe Tá escutando música E vai pegar Direitos autorais Se eu ficar Se eu tirar o fone Né Não pegar Direitos autorais Né E hoje é domingo Já Caramba Passa rápido E gente Esse vlog Vai ficar enorme Vai ficar enorme Deixa eu colocar meu óculos É isso gente Que é pra que eu tomar um café Né E é isso aí gente E tenha um ótimo dia Todos Ou uma ótima tarde Uma ótima noite Depende do dia que você Estivesse nesse vídeo Daqui a pouco eu gravar mais pra vocês Hoje eu vou ter que gravar um vídeo Sobre os 30 fatos Sobre mim Que eu vou postar na Na quarta-feira Eu também Vou falar pra vocês Eu também Eu peguei esse jogo Pra gravar hoje Mas tudo bem Né É isso aí Galerinha Até daqui a pouco Até na hora do café Né Que eu vou tomar café Gente E já são Sabe que hora Gente É Não vou mentir São Duas E doze Da tarde Pra vocês verem Como eu acordo Tarde Às vezes Eu tava acordando Sabe que hora Tipo três da tarde Quatro da tarde Eu falei Ah não gente Isso tá dando pra mim Não Tô perdendo quase o dia todo Não dá pra fazer nada Você acorda Tarde E aí Não dá nem pra aproveitar O dia direito Né É ruim Meio ruim É É isso aí gente Até daqui a pouco O vídeo que eu ia gravar Hoje do Ah esqueci Do Do 30 fatos Sobre mim Eu vou gravar amanhã Na segunda Né Que esse vídeo Vai ser postado Hoje Né Na segunda No caso Na segunda Né Amanhã Porque hoje é domingo Né E eu vou deixar Só pra amanhã Pra gravar Só amanhã Tá bom E aí gente Vocês vão continuar Aqui comigo Com o vlog Tá bom É isso aí gente Bora gente É Peraí que tá meio escuro Vai dar uma raiva disso Bora dobrar O cobertor Né gente Deixa eu arrumar Aqui a cama Pra vocês Se não Se não Não cair Esse carregador Meu gente Tá com um problema Entendeu Aí Vocês não estão Me vendo Aqui Minha cama Que é a bagunça Que está E aí né Vou botar Pera o cobertor Eu vou tomar um café O mestre Tá afim de beber Gente Tá afim de beber E a gente não beba Não tá Eu não tô incentivando Ninguém pra beber Eu só quero beber É isso É isso né Aí o dia Tá tão maravilhoso Gente Tá um sol Maravilhoso Hoje eu não vou Falar o menino Falar o velhote Só vou ficar em casa E Vocês vão ver Minha rotina De dormir Nunca Pouco Porque gente Esse vídeo Esse vlog Fica enorme Eu sei o que aconteceu Com tripé Aí por isso Que eu não tô Prevando muito Com tripé Gente Porque o celular Ele tá caindo muito Com tripé Eu não sei o que tá acontecendo É sério Aí tipo Às vezes Fica caindo o celular E aí Deixa eu terminar De dobrar Total E comendo O celular cair de novo Então gente Deixa eu terminar aqui De Arrumar minha cama E É isso Pronto Eu coloquei o tripé Assim gente Espero que o celular Não caia Porque se cair Nossa Não Porque às vezes Eu tô filmando Alguma coisa Gravando alguma coisa Pra vocês E o celular Fica caindo Entendeu O celular Tá caindo tantas vezes Gente Tantas vezes Tantas vezes Já Mas enfim Aí tá ficando Bonitinho Tá vendo O celular Fazer assim Ele não cair Sabe Vai ter que ficar de olho Toda hora Pra ele não cair De novo Porque se cair Minha cama Já acabei Minha cama Não dá Mano Acabei desse lar Gente Em ruim Sim Sabe Mas já acabei Agora eu vou tomar Um Land Battle Café da manhã Né gente Esse lá Tá Tipo Tá Carregando Né E Acho que eu vou acabar O vlog Com vocês No café da manhã Porque Né É Vamos tomar café Da manhã Né Que Eu não sei se eu Como o bolo Né Porque ontem eu já comi Gente Eu tô comendo demais Nessa quarentena Vocês não tem noção Tô comendo demais Nessa quarentena E nossa Haja né Haja barriga Pra comer tanto Tanto nessa quarentena Né bebês Então é isso gente Eu vou Tomar um café E já volto com vocês Tá bom Que são duas E trinta e cinco Da tarde E eu estou aqui Né Tomando Um belo café Da manhã Né Eu Espera pra mim Tá fazendo o que? Almoçando Tô tomando um café Da manhã Aí pão com mussarela E um Café com leite Adoro gente Adoro café com leite Sou um viciado Da festa Hum Você acha que Eu esqueci De dar um esquentado Nesse queijo Nesse queijo Nesse queijo Nesse queijo Então gente É isso Eu vou Carregando Com o meu celular Depois eu vou Com o meu celular Tá bom É Daqui a pouco Gente Eu vou Deixar um pouco O celular carregando Porque ele tá Quinze por cento Nossa Eu não gosto muito De falar Quando eu Dou com a minha Cabocache Eu não gosto muito De falar Tudo bem né Eu vou Carregando O celular aqui E já volto com vocês Tá bom Então gente O vídeo de hoje É esse Tá Eu vou finalizando Aqui gente O vlog Porque Não sei gente Eu não tenho mais nada Pra gravar Vou fazer a mesma coisa Que eu faço Sempre Assistir TV Ai mais tarde Ai mais tarde gente Como eu quero Beber Vai Que eu fico Bíbedo né Vocês me veem Bíbedo gravando né Eu não quero Que vocês me vejam Bíbedo gravando né Claro Gente se inscreva no canal Ativa o sininho Tá bom Me segue no Instagram Arroba Rafiomouro24 É Que eu tô rumo a 1400 Seguidores Segue lá Tá pra me ajudar muito Me ajuda muito Se inscreva no canal Também gente Porque a gente Tá rumo a 600 inscritos E no TikTok Assim Eu não lembro Quantos inscritos eu tenho Seguidores né Nem inscritos É seguidores Então gente Se inscreva no canal Compartilha meus vídeos Também que ajuda muito Tá bom gente E se der amanhã Né É Amanhã Eu Tento gravar O O Trinta faz Ou seja Hoje na segunda Eu tento gravar O Trinta faz Pra vocês Tá bom E eu posso Ele na quarta-feira Tá bom Vocês vão gostar muito Do vídeo Vai ficar muito bacana Vou remetarizar meu vídeo Vai ficar muito bacana É isso aí Galera Até mais Tchau